E aí a gente entra num outro ponto que muita gente tem quando vai fazer uma live ou quando vai fazer, quer iniciar um, que seja um curso online, né, que tem as plataformas que a gente já conversou ali, Hotmart, alguma coisa, as pessoas têm vergonha em dar a cara a tapa, né, de se mostrar. E eu acho que para nós também não foi diferente, tanto que os primeiros programas que a gente fez, a gente fez todos eles gravados e editados e a gente levou ali um tempinho para chegar nessa parte ao vivo. Mas sim, para tentar fazer o povo acordar um pouquinho, queria que vocês contassem um pouco de vocês como foi no início para vocês, como está sendo, se já deu uma melhorada, se vocês já estão se sentindo mais solto, como é que está isso aí? Para ser sincero, tenho muita dificuldade ainda, eu tenho ainda mais salvo vivo, mas é o que? É para a gente criar o comprometimento de, pelo menos uma vez por semana, fazer um conteúdo denso, né, um conteúdo de mais tempos. Aí vem pessoas, ah, mas o José, mas é meio cansativo assistir uma hora de... Mas para nós está sendo um exercício, entende? E eu estou melhorando a minha forma de falar aqui, mas eu tenho dificuldade ainda. Toda vez que a gente vai gravar, a gente acaba procrastinando um pouquinho, porque vamos gravar, vamos gravar e vamos fazer a live. E às vezes um tem o compromisso aqui, outro ali, tem que ficar atrás aqui, mas a gente está conseguindo, pelo menos, entregar um conteúdo desse por semana. Mas ainda eu tenho dificuldade, tem. Mas eu, nada, aquela frase do Érico, né, feito é melhor que perfeito, é o que a gente tem feito aqui. Estamos, a gente busca melhorar cada apresentação disso aqui, a gente está melhorando, ajuste de áudio, câmera, enquadramento. A gente está construindo ali um estúdio ali que eu acho que vai semana que vem ou na outra já vai estar funcionando. Então, tudo para melhorar. O Éverton também, acho que, falar um pouquinho sobre isso também, Éverton, a questão de voltura. Eu já sou bem, bem, bem complicado a parte de... Desde a época de faculdade, apresentar trabalho, era complicado. Fazia todo o trabalho, mas na hora de ir lá falar, fazia uma pergunta, pronto, morreu, cara. Então, bem... Então, como o José falou, melhorando, corrigindo os portugueses da vida, né, cara? Que o cara vem, começa a falar, não é normal, do jeito que a gente conversa, tem que se policiar do jeito que vai falar. Muitas vezes fala pausado. Então, isso é o treinamento. Treinamento e a gente está... Eu sou o mais enrolado para vir fazer. Então... A gente está insistindo. É, a gente está forçando aí, mas a gente vai melhorando. Então, eu fiz essa pergunta justamente, pessoal, para vocês verem que não é necessário toda uma infraestrutura. É diário, você vai sentir o crescimento no dia a dia, como o José já comentou aqui. Um dia a gente talvez faça uma apresentação de como era o estúdio de quando a gente começou a gravar, né? O material que a gente utilizava, enfim, a famosa gambiarra, né? Com o microfone, meu Deus. Mas, enfim, tudo que a gente tinha ao nosso alcance naquele momento ali, às vezes com o fone, né? Num evento que a gente foi com o fone de ouvido espetado no celular, o áudio não gravou, pegou pelo áudio do celular. Mas foi para o ar do mesmo jeito, funcionou, foi adiante e eu acho que é esse espírito mesmo. E é assim que a gente acaba aprendendo e colocando para funcionar.